E aí, brothers! Hoje aqui no comentário de Big Brother Brasil Chega, povo! Chega neste canal maravilhoso De você, de mó, de todo mundo Esta é a sua web, TV Angolana Com certeza é um dos canais mais animados Desse YouTube e eu vou pedir que você Me ajude, estamos quase chegando lá 80 mil inscritos É muita gente, muito obrigado Pelo vosso carinho, gente, muito obrigado mesmo Já deixa o seu like nesse vídeo Se inscreva aqui no nosso canal E claro, compartilha o link Desse vídeo pra todo mundo Vir aqui assistir esse vídeo Todo mundo tem que vir assistir, tá? Lá no Instagram você pode estar seguindo Meu Instagram é Erickson Cabral Vou tentar deixar aqui embaixo também na descrição E tem o Instagram do WebTV Angolana Lá você vê os vídeos que a gente vai estar falando aqui E você também pode estar acompanhando Tudo em tempo real Vamos então começar falando aí do que está acontecendo Entre Pyong e Felipe Por que o Felipe está crescendo tanto Por que o Pyong também Por que a Marcela está decaindo Se a Marcela estava lá em cima Marcela teve o seu calcanhar de Aquiles Chamado Daniel Daniel chegou E a Marcela está se perdendo pela boca Porque tem certos comentários da Marcela Que estão sendo extremamente mal interpretados Eu diria não São comentários que a gente não faz com uma amiga, tá? E o povo não gosta de falsidade O povo não curte isso E foi em relação a Gi A Gisele Então o povo está aí meio que desbancando A Marcela do pódio Já o Priol Por ele estar sozinho Por ele estar nessa fase aí Tentando melhorar Fazendo um jogo E tentando alfinetar o povo Fazendo o jogo acontecer na casa E do mesmo lado Pyong fazendo isso também Eles acabam se tornando aí Um dos favoritos do público Tá, gente? Sobre o quarto branco O Boninho anunciou aí Que vai ter quarto branco sim Só não falou qual vai ser a semana Tá, gente? Então a gente espera que com esse quarto branco O jogo dê uma englinada Que tenha mais movimento Mais ação Aquelas coisas que a gente gosta E não seja um jogo tão previsível Porque os três últimos paredões pra cá Foi muito previsível E não tem graça quando a coisa é previsível A gente também teve aí um momento De irmandade de duas plantas Eu diria assim Manu e Rapa Kalima conversaram Choraram muito A minha cara, mano Acorda, querida Você tá num BBB, meu amor Bota a cara no sol, bebê Eu quero é treta Eu quero é que raspe a cara no asfalto Eu quero é... Caramba Gente Essas duas platas Esperam o que da vida? A Rafa quer ficar lá pregando A outra Iiii Iiii Guilherme Iiii Me botou o time com a Bianca Aaaaaaah 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 Diretamente pra novela das nove, meu avô Pra quê? Pra... Quem é? Quem é? Hã? Quem é Isis Valverde? Quem é Grazi Massa? Quem é Bruna Marquezine do lado de Gabi de Rafa? Tá Pediram desculpas, choraram Aí falou que é porque não se dá bem com uma Não se dá bem com uma E que não devia se afastar Blá, 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 blá Foi isso, gente Pronto, acabou Agora vamos falar Falando em plantas Falando em pessoas polêmicas Por que será que chamaram o Lucas O... O... O amuzinho de Taubaté, né? O noivo de Taubaté Pra ir pro BBB Será que foi uma referência ao Guilherme? E Buninho E Titi e Companhia Alimentada Que iriam causar neste reality? Conte-me, Titi Conte-me Titi Não me esconda nada, Titi Hã? Enfim Foi a Isabela Outra planta também do BBB19 É... E foram outros participantes De outras edições anteriores Pra mim só conta do BBB18 pra frente O resto eu já esqueci É... E o povo também passou modelo Fez aí passagem de modelo Como é que fala aqui no Brasil? É... A dona passarela, né? Que vocês falam Passagem de modelo em Angola Pronto É... Aí passou Fez passagem de modelo É... Ai, mano Pena que não dá pra gravar o corpo inteiro Queria mostrar pra vocês como é que faz Vai agora assim, ó Faz uma vestuja Menina passada Mano, morro de rir Aqui no Brasil aí tem mais de boa Mas... Morro de rir, mano Quando eu vou nesses desfiles aí de modelo É... Então foi basicamente isso Gostaram? 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 Comente aqui embaixo Vai falando sério, gente Comente aqui embaixo O que vocês estão achando aí Dessa preferência toda Do Pryol Pryol crescendo, né? E o Pyong também Vocês acham que o Pyong... Eu ainda acho que se o Pyong for pro paredão com o Pryol O Pyong ainda tira o Pryol Ainda acho? Só a minha opinião, tá? Coloquei uma enquete na comunidade Aqui no WebTV Angolana Quem vocês tirariam do jogo? É... Pryol ou Guilherme? O povo no começo tava inclinado pra tirar o Guilherme Agora eu fui olhar Por que tempo tava pro Pryol Vazar Então... O povo tá dividido Isso já é um bom sinal, tá? E é isso Muito obrigado pela nossa audiência Tchau